Boa tarde a todos. Pode começar com o slide, por favor. Pronto? Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha se não acreditar com você. Hoje é dia 14 de agosto. Eu gostaria de parabenizar o médico cardiologista que hoje é o dia dele, especialmente a doutora Márcia que já conheço há muito tempo. É uma excelente médica, né, doutora Márcia? Hoje é seu dia, dia do cardiologista. Então, meus parabéns. Excelente médica dedicada que nós conhecemos muito bem. Com relação à saúde, eu gostaria de estar comentando no dia 30 de junho, antes de sair em recesso, eu estive na UPA, numa reunião com a Damasco, levando para eles os problemas relatados pelos munícipes. Então, tem a foto lá no Facebook, as pessoas falam mas você bate foto, o mundo bate foto. Tem que bater foto para o povo acreditar. Senão o pessoal pensa que a gente não foi, né? Fala, mas não foi. Então, está lá no meu Facebook, dia 30 de junho, eu levei todas as reivindicações dos munícipes, né? O mau atendimento, a demora, demora em aplicar principalmente o medicamento que eles falaram que quando chega, passa pelo médico, aí chega na hora do medicamento, demora a aplicação desse medicamento. Então, eu levei todos esses problemas na UPA. Ficou, como sempre, de resolver o problema ou pelo menos tentar melhorar a situação. E algumas pessoas falam bem, outras pessoas falam mal. Então, nós chegamos a uma conclusão. Todo lugar existem os bons funcionários e os maus funcionários. Como existem excelentes médicos, como a doutora Márcia e o Rodrigo Salomão. Por que eu falo dos dois? Não é puxação de saco, não. É que a Márcia, além de amiga, é médica, que eu conheço há muito tempo. Eu sei como ela é dedicada. E o doutor Rodrigo Salomão, que era meu médico, ginecologista. Então, eu posso falar dos dois. Dessa nova geração que está vindo, que eu acho que precisa um pouco mais de humanização. Isso aí eu falo. A antiga geração, eu conheço muito bem, doutora Osvaldo Lunardi. Enfim, agora que a gente está aqui na frente, a gente não lembra de muitos médicos. Mas vários médicos que eu faço questão. Se um dia eu precisar, é com eles que eu vou passar. Então, realmente, eu fiz essa visita, foi pedido essas melhorias e nós estamos aguardando. Agora está tendo as audiências públicas. Teve já a primeira audiência. Eu acho que deveriam vir mais pessoas. Hoje estava lotado pela votação que teve aqui hoje. Eu acho que deveria estar lotado, como hoje, quando as pessoas reclamam. Não adianta você reclamar no Facebook. O interessante é você estar presente aqui, nas audiências, para você fazer a sua reclamação. Então, fica aí meu recado. Participe das audiências e traga suas reivindicações. As pessoas falam que eu sou só da causa animal. Esquece isso. Vereador é vereador. A minha bandeira é a causa animal. A minha bandeira é a vida em si. Seja animal, seja vegetal, seja humana, seja o que for. A gente está aqui para lutar pelos munícipes e eu, exclusivamente, pelos animais também. Próximo. Também participamos da audiência pública, que tratou sobre o reajuste da tarifa do transporte em Jacareí. Foi um debate que não foi decidido ainda. Tem algumas pessoas falando no Facebook que já teve o aumento, já foi aprovado o aumento de 5 e alguma coisa. Não foi aprovado nada ainda. Eu estou errada, vereador. Se foi aprovado alguma coisa, não foi aprovado nada. E já estão questionando no Face, quer dizer, leva as informações, joga no Face, bomba e as pessoas caem matando a pau em cima de quem? Dos vereadores. Nós não votamos nada ainda. Eu acho que é bom deixar isso bem claro. Pode falar, vereador. Sonia, obrigado pela parte. E não passa, esse processo não passa por nós. Não depende da aprovação dos vereadores para se dar reajuste para a empresa. Não passa por nós. Exatamente. Então, esse boato aí de 5,97 não existe. Está sendo discutido ainda. Não tem nada concluído. Obrigado pela parte. Sim, eu estou fazendo essa observação porque os munícipes têm que lutar sim. Nós estamos aqui para lutar pelos munícipes. Sempre. Sempre a favor. Porém, o que é justo é justo. Não foi dado aumento ainda. Próximo. Essa é a minha casa. Eu tenho mais canil do que casa. E eu concedi uma entrevista na TV Câmara sobre as ONGs de Jacareí. E eu gostaria de passar essa experiência para vocês. Pode passar, por favor. Então, se você gosta, você não abandona. O problema é que quem tem um animal não gosta o suficiente daquele animal. Então, descarta como se fosse um objeto. E o animal não é objeto. O animal é um serzinho. Ele sente dor. Ele sente frio. Ele sente fome. Então, eu fico assim indignada. Como que uma pessoa consegue abandonar um animalzinho? Joga para fora do carro. Abandona a cadela preenha. Abandona filhote no tempo, no meio do mato. Então, realmente, é por isso que eu falo. Quanto mais a gente conhece o ser humano, mais a gente gosta dos animais. Então, o abandono, juntamente com os maus-traços, estão caminhando juntos. Mas, agora, tem as minhas leis. Eu acho que você vai ter perguntado disso. De maus-traços, a gente está esperando que essas leis sejam compridas. Então, fica o meu recado. Animal não é coisa. As pessoas têm mania de comparar pessoas. O Sônia vai cuidar das pessoas também. Uma coisa não anula a outra. Nós temos que lutar por todos. Pela saúde, porque o animal na rua também é uma questão de saúde. Uma questão de transmissão de zoonoses. Então, as pessoas têm que se conscientizar disso. Humanização em todas as áreas. É isso que eu prego. Próximo. Estivemos lá em Mogi, numa reunião com a OAB em Mogi das Cruzes, com a presidente da Comissão dos Direitos dos Animais, Ana Carolina, doutora Ana Carolina. A pauta foi sobre a atuação da OAB na causa animal. E eu estou para marcar uma reunião aqui com a OAB também, que está com uma comissão nova da proteção aos animais. E eu quero saber o nível de atuação deles aqui, como é que está. Próximo. Também participei de uma entrevista na TVI, rádio e imprensa, São José dos Campos, para falar do trabalho na Câmara Municipal de Jacareí. Próximo. Agradeço a limpeza e recolhimento de lixo no bairro Jardim Maria Amélia 3. Como sempre, olha a quantidade de lixo na rotatória. Gostaria de pedir mais uma vez a colaboração das pessoas para que não jogassem tanto lixo nas regiões da cidade. Próximo. Também o pedido atendido, Operação Tapa Buraco, na rua Maria Helena Diniz Figueiredo, lá no bairro Parque Califórnia. Próximo. Olha, eu, na minha opinião, acho que toda escola tinha que ter lombada. A gente não precisava nem perder tempo de fazer esse pedido, lombada na frente da escola. Deveria ser lei. Toda escola, hospital, lombada. Onde tem uma grande movimentação de pessoas. Eu dei aula nessa escola durante 30 anos, na escola João Cruz. E ali é uma grande movimentação de caminhões descendo. Essa avenida José Ribeiro Moreira. É um perigo para as crianças, porque elas saem por esse portão. Não dá para ser pelo outro portão. Então, estou pedindo de novo a lombada para essa região. Próximo. Também outros estúdios de lombada, no bairro Jardim Santa Marina, na avenida José Forte Sangel, na altura número 310, Próximo à escola Pequeno Polegar. Olha só, próximo à outra escola. Próximo. Também já pedi, eu caí nesse buraco, no primeiro slide, outro dia. Quase arrebentei a roda do meu carro. É o bairro que eu moro. E eu já pedi, acho que umas três vezes. Aí os municípios falam assim, mas o que a Sônia está fazendo que não manda tampar esse buraco? Nós já pedimos, acho que três. Acho que é a quarta vez que nós estamos pedindo essa operação tapa-buraco na rua Guido Martins. Vamos aí insistir na manutenção. Próximo. Solicitamos a manutenção da capina e limpeza de calçada localizada na vida das indústrias, no bairro Jardim das Indústrias. Cada um com as suas obrigações. A prefeitura tem que ser a primeira a cumprir essa obrigação porque ela tem que ser exemplo para os munícipes. Então, aí, olha, essa calçada é intransitável. Então, nós pedimos aí para que a pessoa seja, não é autuada, seja comunicada dessa capina que ela tem que fazer, porque as pessoas têm que sair na rua para poder caminhar. Pois não? Notificada. Obrigada. Às vezes foge as palavras quando a gente está aqui. Próximo. Nós estivemos também lá no Jardim Jacinto, e lá tem um bebedouro. Do lado desse bebedouro, eu observei, está vendo aí no terceiro slide, a água do bebedouro cai ali, fica empossada. Olha a dengue. Então, nós pedimos para fazer a manutenção desse bebedouro, porque realmente é ali um local ideal para o desenvolvimento do mosquito. Próximo. Solicitamos a manutenção, capina e limpeza das instalações do campo de futebol, lá no bairro 22 de abril. É um local de lazer, onde as pessoas não estão conseguindo utilizar, devido ao matagal que se encontra. Próximo. Solicitamos também a operação tapa-buraco na rua Chucuru, por toda a sua extensão, localizada no bairro Chácaras Reunidas e Garapés. Olha o tamanho do buraco. Eu acho que tem muito movimento aí de caminhões, e a cabra aí estragando o asfalto. Próximo. Essa árvore é quase encostando no chão. Então, nós solicitamos a poda desses galhos, que inclusive está atrapalhando até a circulação de pessoas no local. Próximo. Outra solicitação tapa-buraco na avenida Prínio de Cunha Toledo, no bairro Jardim Colinas. Próximo. Outra operação tapa-buraco, cidade esburacada. Rua Teixeira Mendes, na avenida Jerônimo Pais. Amos no bairro Jardim Nova Esperança. Realmente, precisamos dar um jeito nos buracos dessa cidade, não é? Você não acha? Vereador, muito buraco, não é? Próximo. Limpeza, novamente. Solicitamos a capina e limpeza das calçadas na rua Antônio de Oliveira Filho, no bairro Nova Jacarei. Olha a quantidade de lixo e entulho nesse lugar. Esse lugar é propício para aparecer animais peçonhentos. A prefeitura vai e limpa, os munizam lá e jogam. Então, o que eu falo? Cada um com o seu dever também. Vamos manter a cidade limpa. Próximo. Falando de um projeto meu que foi aprovado, obriga a instalação de circuito interno de filmagens, câmeras em pet shops e clínicas veterinárias. Essa lei teve um ano para entrar em vigor, e as clínicas vão ter que se adaptar. Todo lugar de banho e tosas vai ter que ter uma câmera para que isso evite os maus-tratos de animais. Vários animais são espancados dentro de banho e tosas. Isso aí a gente tem filmagem, tem denúncias. Aqui de Jacarei mesmo já tive várias. Próximo. Ficam aí os meus contatos para vocês. Eu prefiro o contato pessoal, que venha até o gabinete. Olho no olho é muito melhor, porque o WhatsApp, o que sai de conversa trocada, que você está explicando uma coisa, a pessoa não entende, começa aquele debate. Então, agora eu estou começando a parar de responder muitas coisas pelo WhatsApp ou pelo telefone. Conversas mais complexas, direto no gabinete. O gabinete existe para isso. Antigamente não tinha WhatsApp nem Facebook. Então, venha até o gabinete, você vai ser muito bem recebido, e com certeza nós vamos retirar todas as suas dúvidas. Tá bom? Muito obrigada.